Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na figura ao lado temos o ponto O, que é o centro do círculo. Então, vamos olhar aqui para esse pontinho aqui, é o centro do círculo. ED é tangente ao círculo e mede 15 centímetros. Olhe para cá, ED, esse segmento é tangente ao círculo e mede 15 centímetros. Eu vou indicar apenas aqui por 15. CD mede 9 centímetros. Cadê CD? Está aqui. CD mede 9 centímetros. O que mais nós sabemos? BC mede 8 centímetros. Então, vem aqui. BC mede 8 centímetros. Esse segmento aqui mede 8 centímetros. A medida do diâmetro do círculo, que é o segmento AB, vale? A gente quer esse tamanho aqui, AB, o tamanho desse segmento. Vamos indicar essa medida, então, por X. Professor, como é que você vai determinar a medida X do segmento AB? Eu vou começar observando o seguinte. Esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Como é que você sabe, professor? Eu sei porque o ângulo ACB é um ângulo inscrito. O vértice dele está aqui na circunferência. E esse ângulo observa aqui um diâmetro. Então, o ângulo central correspondente a esse ângulo inscrito aqui, ele mede 180 graus. O ângulo inscrito mede a metade, isto é, 90. Assim, professor, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Exatamente, esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo. E daí? Ah, então a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras nele, né? Professor, mas eu sei que um cateto mede 8, porém eu não sei a medida do outro cateto. Tem como a gente determinar? Tem. Vamos indicar a medida do outro cateto por Y. Como é que você vai determinar o valor de Y, professor? Y é a medida do segmento AC. O segmento AC é uma parte do segmento AD. Então, eu posso utilizar a potência do ponto D em relação a esse círculo. Como é que funciona isso, professor? Eu vou explicar para você. Você pega a medida total aqui do segmento AD, que a gente pode indicar por Y mais 9. É mesmo, né, professor? Porque o segmento AD, ele pode ser decomposto em duas partes. Uma parte mede Y, que é a parte AC, tá? E a outra parte, ó, mede 9, que é a parte CD, exatamente. Então, o AD todo mede Y mais 9, tá? Então, a gente vai pegar o segmento AD, cuja medida é Y mais 9. Certamente, a gente vai pegar essa medida, Y mais 9, e vai multiplicar por 9. E isso vai me dar a potência do ponto D em relação a esse círculo. Então, a gente pode escrever assim, ó. Y mais 9, vezes 9. Então, essa é a potência do ponto D em relação ao círculo. E a gente pode calcular a potência do ponto D em relação ao círculo utilizando também o segmento DE. Agora, como o segmento DE, ele é tangente, né? Ele disse aqui, ó, que o segmento é tangente ao círculo, a potência do ponto D em relação ao círculo vai ser dada por 15, vezes 15. Isto é, 15 ao quadrado. Então, isso é o mesmo que 15 ao quadrado. Acho que eu entendi, professor. Se eu calcular a potência do ponto D em relação ao círculo, utilizando esses segmentos aqui, e depois utilizando o segmento tangente, exatamente. Os valores têm que ser iguais. Pronto. Então, resolvendo isso aqui, eu vou determinar o valor de Y e, posteriormente, eu vou poder usar esse valor de Y para utilizar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC e acabar determinando o valor de X. Vamos colocar em prática esse plano, ok? Eu vou repetir aqui Y mais 9 e vou passar esse 9 que está multiplicando, Y mais 9, esse 9 aqui eu vou passar dividindo para o outro lado. Então, esse 9 eu vou passar dividindo. E 15 ao quadrado é o mesmo que 15 vezes 15. Eu posso simplificar, professor, aqui? Claro que pode. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Ainda tem esse 3 aqui. O 3 por 3 dá 1. O 15 por 3 dá 5. Então, em cima sobra 5 vezes 5, que é 25. Dividido por 1 aqui embaixo, 25 ainda, né? Então, temos o seguinte, Y mais 9 é igual a 25. Subtraindo 9 dos dois lados, encontramos Y igual a 16. É como se esse 9 passasse para o outro lado negativo. 25 menos 9 dá 16. Professor, então agora a gente sabe que o Y vale 16, né? Prontinho. É só utilizar agora o teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Nesse triângulo a hipotenusa mede X, então posso começar escrevendo assim, ó. X ao quadrado igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 8, então 8 ao quadrado. O outro cateto mede 16, o cateto AC. Então, mais 16 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 16 ao quadrado é 256. Então, X ao quadrado é igual a quanto? 64 mais 256 dá 320. Professor, vou ter que tirar a raiz quadrada de 320, né? É, X corresponde a um valor positivo, porque é a medida do lado de um triângulo. É um valor positivo, né? Então, qual a raiz quadrada de 320? Vamos fatorar o 320 aqui nesse cantinho. 320 dividido por 2 dá 160. 160 dividido por 2 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 é um número primo, então a gente vai dividir pelo próprio 5. Aí dá 1. Pronto. Isso significa que 320 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Quando a gente tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, o que acontece? Esses valores que estão aqui, esses fatores que estão com o expoente 2 aqui, eles saem perdendo o expoente, né? Então, lá fora do radical vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Dentro do radical ficamos ainda com 5, né? Então, a medida X do segmento AB é 8 raiz de 5 centímetros. Então, concluímos que o item correto é o item E de elefante. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus